Caio Torres é mais uma novidade aí na equipe do Tubarão, olha lá a bola solta na tentativa de passe cruzado, voltou o rebote, o chute, o gol! Gol! Gedi! Gedi! Entrou no jogo há pouco, já vinha se movimentando bem, repete aí o lance para você conferir como ele ajeitou para a canhota, bateu na diagonal e colocou lá no fundo da rede, tem gol e é do time da casa, Paulinho! É, o Gedi recebeu uma bola, tentou jogar a bola lá no Vinescola, no segundo pau e o Rafa cortou a bola e deu uma desequilibradinha, nessa desequilibrada o Gedi tomou vantagem, entrou lambendo, pisando na bola como a gente fala e acertou um belo chute cruzado. Tiaguinho que junto com o Sacom ali são os jogadores que mais finalizam, né, de média distância nessa equipe do Praia. Praia vai tentar chegar de novo no chute de longa distância, vem o desvio! Gol! Do Romarinho, é o gol de empate do Praia Clube, que vinha insistindo nos chutes de média, de longa distância e dessa vez deu certo, acompanha aí a repetição. Bola ajeitada, o chute, o Romarinho oportunista demais, demais, ali bem perto, inclusive do Gustavo, deu aquela antecipada, pé na bola, bola na rede, gol de empate, Paulinho! Belíssima jogada ensaiada da equipe do Praia, né, o Romarinho como vai, né, faz a cobrança de lateral e vem pro segundo pau, muito bem ensaiada. Cometeu a falta, né, perdeu a bola pro Tiaguinho a princípio, depois deu uma carga em cima do Tiaguinho, cometendo a segunda falta do Tubarão. Boa chegada do Tubarão, a chance pra finalização do Cantinho, tem gol! Pichote! Gol do Tubarão, é o segundo gol, a reação, sim, foi imediata, Pichote, Pichote! O gol de empate já veio o segundo na gaveta. Verdade, Rafa, e uma transição, né, um roubo de bola rápido, Pichote, que é um dos nossos destaques, muito bem, né, ameaçou de chutar pra direita, lambeu pra esquerda, né, chuta bem de esquerda também, um chute cruzado, sem chance pro Gustavinho, né, 2x1 pra equipe do Tubarão, não deu tempo nem pra respirar o empate da equipe do Praia. É, até pela necessidade, o Praia tem que vir atrás do jogo, né? Olha a jogada do Tubarão, foi pro giro, o Gede, na dividida, o Escola não conseguiu a finalização, contra-ataque foi armado, a jogada é boa, vem o chute, pega na trava e o rebote! Gol! Tem gol e é do Claudinho! Tem gol e é o gol de empate do Praia Clube! Paulinho! É, veio de um contra-ataque, né, o Júlio, que tinha feito a posição de pivô lá, girou bem, chutou a bola pro segundo pau, teve o corte, a bola caiu no pé do Guinho, que é um bom jogador, a gente já falou aqui, habilidoso, tem velocidade, chuta a bola na trave, né, e o Claudinho, que tava acompanhando o ataque, né, que tem que ser, a bola acabou sobrando pra ele, ele de primeira coloca a bola pra dentro do gol da equipe do Tubarão, empate no jogo, Rafa. Tem pressa e domina as ações do jogo com o goleiro Linha, neste momento, o time do Tubarão. Atenção total da marcação, qualquer lance define o jogo, olha o toque! É, do Tubarão na jogada, muito bem trabalhada! Último toque do Moura, a bola vai morrer no fundo da rede, tá lá no fundo do gol, olha aí a repetição! O Gustavinho tentou a defesa, até chegou a tocar na bola, mas não foi suficiente! Passe do Gede! Finalização do Moura, no meio das pernas do Gustavinho, 3x2 no placar! Não, 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 não Tchau, tchau.